Boa tarde, aqui é o Diego Adestrador de Cães e hoje estou aqui com mais um vídeo a respeito de treinamento sem uso de petisco e vou ensinar hoje para vocês como estar passeando com seu cão sem que ele te arraste sem você estar judiando do seu animal na parte de puxadas e outras coisas e para isso eu vou estar citando duas regrinhas na verdade básicas para que o seu cão não puxe que seria o uso de um enforcador de elo e uma guia flexível que você possa ter controle tanto curta como longa na parte da caminhada com seu animal sendo assim podemos ir diretamente ao vídeo já e espero que gostem e que vocês ponham em prática e que dê tudo certo com o seu animalzinho também muito obrigado viu e bom vídeo para vocês Olá galera tudo bem? Aqui é o Diego do canal de Dodes Adestrador de Cães e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo mais um tutorial de como ensinar seu cão algum truque, algum comando legal para estar fazendo sem uso de petisco eu vou estar ensinando vocês como ensinar seu cão a parar de puxar nas caminhadas nesse caso, esse ato do cão estar puxando sempre prejudica um pouco o dono e prejudica também o pescoço do animal né e eu vou estar ensinando como vocês fazeram esse truque assim esse milagre acontecendo vamos lá, aproveitando agora que deu uma melhorada no tempo estava meio frio aqui em São Bernardo mas vamos tentar fazer isso então vamos direto ao que interessa né precisamos né, novamente, de um furtador, de elo né, de preferência e uma guia maleado, flexível né, para estar fazendo o comando de CBC se diga a partir de passear e a caminhada do animal o CBI é ouvindo a caminhada e não está machucando a sua mão e vamos fazer o erro mais comum é as pessoas passearem os seus cães usando o furtador mas deixando o furtador em uma posição em um homodecário que a gente tem que estar com o animal que seria um furtador de baixo né na região do pescoço, na parte de baixo deixando na parte de baixo a gente nota que o animal ele puxa ele tende a puxar, a tentar explorar mais terreno e às vezes a gente não está feliz com essa situação e o que eu indico a fazer corrija a posição do furtador e coloca um pouquinho acima dois dedos acima da onde estava mais ou menos dois dedos abaixo da nuca do furtador para não estar forçando muito a barra e onde um pouco pode ir um pouquinho mais curta que já vai resolver veja como a caminhada muda aqui aí ó, a caminhada já muda muda por si só por causa desse pequeno detalhe do furtador e para pessoas que usam peitoral usam coleiras normais aí é bom estar trocando para acostumar o seu pão a andar do seu lado e andar assim mais tranquilo né porque do contrário você vai acabar sofrendo muito e tendo prejuízos aí com alguma caminhada algum arrastão que o cachorro te dê e algum salavanco desse pode te dar prejuízos né e então é isso fazendo esse passo a passo aí de endireitar a guia curta o furtador subindo nessa região aqui próximo a nuca você já vai conseguir ter domínio do seu cão numa caminhada né e isso em diversas situações no meio de uma cidade no campo que nem a gente tá aqui e... maravilha espero que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitem bem essa técnica ponha em prática e tenho certeza que vai dar certo muito obrigado a todos um grande abraço e fiquem com Deus e sigam o nosso canal curta nossa página no facebook e até mais viu tchau tchau